Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tabata aqui da página do Clube do Rauch e hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho desse projeto que é o Clube do Rauch. É um projeto que vem transformando vidas. Se você não conhece, então fica ligado, porque eu tenho certeza que você vai se interessar. O Clube do Rauch, ele é um espaço único onde nós nos reunimos pra consagrar as medicinas da floresta, guiados pela tradição do povo iniquim. Esses rituais que nós realizamos, eles são conduzidos pelo nosso querido Pajete Anamashan direto do coração da floresta amazônica, ali na região norte do nosso país, o Acre. E as nossas cerimônias, elas são momentos sagrados onde nós temos a oportunidade de consagrar a poderosa ayahuasca que os iniquim chamam de nishipã. Essa medicina nos guia a uma jornada profunda de autoconhecimento, de expansão de consciência, nos conectando da forma mais pura com a nossa espiritualidade, acessando essa luz divina que habita em tudo, dentro de cada um de nós, principalmente. Essa consciência cristalina, nós temos acesso a ela quando nós consagramos as medicinas. Então, assim, não é uma seita, são vivências profundas que são rezadas durante a cerimônia, né? São rezadas na língua nativa dos iniquim, do início ao fim, em volta da fogueira, em um formato circular. Durante o ritual, além da ayahuasca, também são oferecidas outras medicinas, como rapé, sananga, defumação, proporcionando uma reconexão com a natureza da forma mais genuína possível. Além disso, os nossos encontros, eles acontecem em um local especial, que eu chamo de um verdadeiro portal mágico, que fica em Arasariguama, num sítio ao redor, o horizonte onde você olha só tem natureza, não tem interferência de vizinhos. Precisa ser um trabalho, assim, o mais reservado possível, sem interferências, porque nós ficamos muito sensíveis quando nós consagramos a medicina. geralmente são feitos de final de semana, de sábado, em Arasariguama, e é apenas uma hora dessa agitação aqui de São Paulo. Lá nós podemos contemplar a beleza da natureza, o luar, as estrelas, o nascer do sol, até o cantar dos pássaros. São momentos que nós reconhecemos detalhes também, que muitas vezes acabam passando desapercebidos por conta do nosso cotidiano urbano, para quem vive na selva de pedra. Esses momentos, eles são verdadeiramente especiais. Ao longo desses quatro anos, nós formamos uma comunidade de amigos, uma família que se reúne mensalmente, de acordo com a gente, e já nasce, se assim for possível, para compartilhar essas experiências únicas, tão individuais, e tão coletivas ao mesmo tempo, e transformadoras. O que mais eu tenho para falar para vocês? Além das cerimônias, nós também temos uma loja online, onde você pode adquirir algumas das medicinas da floresta, como rapé, sananga, óleo de copaíba, sangue de dragão, e não para por aí. Promovemos também encontros esporádicos em parques, onde fazemos rodas de rapé, piquenique, é um momento de conexão ali, como família, como amigos, para se sintonizar com pessoas que estão na mesma caminhada que você. E eu tenho, vou falar assim, que o nosso encontro com os nossos irmãos também são medicinais. É um momento que a gente canta, que a gente celebra a vida, nesses pequenos momentos. O que mais eu tenho para falar para vocês? Que é importante destacar que esse projeto, o Clube do Rauch, ele não só viabiliza a vinda do Tchanaca a São Paulo para realizar essas cerimônias, mas ele também fortalece e dá visibilidade aos povos indígenas, através não só dos rituais, mas das vendas de algumas medicinas da floresta, de artesanatos. Então, se você está buscando uma jornada de autoconhecimento e conexão espiritual, o Clube do Rauch é o lugar certo para você. Então, eu te convido a fazer parte dessa família, a se reconectar com a essência da vida, a se reconectar com a natureza, porque não existe a separação entre nós e natureza, nós somos a natureza, e é trazer de volta essa consciência para a nossa vida, para o nosso cotidiano, se harmonizar novamente. Então, eu espero ver você em breve. as cerimônias, elas são divulgadas aqui na página, no nosso site também, clube do Rauch.com.br, e também fica nos destaques aqui da página, você pode olhar, eu sempre atualizo ali o próximo ritual, o nosso próximo ritual, e o que mais? Vai estar disponível no site, agenda, tem playlist também no site, que vocês podem aproveitar e curtir, tem alguns vídeos do YouTube, tem roupa, tem muita coisa lá no site também. Então, se você não conhece, tem curiosidade, dá uma olhadinha lá também, preparamos tudo com muito carinho. E é isso, então eu espero, se você sentir esse chamado no coração, te ver em breve em uma das nossas cerimônias, ou em alguma das nossas rodas, mas poder compartilhar desse momento, dessa busca pela nossa ancestralidade, para ter o contato com os povos indígenas, ter o contato um pouquinho com essa cultura, que é tão rica, que é tão resistente, é tão bonita, e nos clareia assim, a vida, nos traz para outros, outro movimento, outro olhar. E eu faço esse trabalho assim, com muito carinho, com muito amor, eu invisto o meu tempo, quando eu tenho, o tempo que eu tenho, eu invisto nisso, da melhor forma, para que todo mundo possa transformar a sua vida, de acordo com como eu transformei a minha, e várias outras pessoas também, para reunir essa família maravilhosa. Então é isso aí, falei demais, mas gratidão, quem me escutou até aqui, e é isso aí, um beijo, haush haush.